Olá, meus amigos e amigas do canal da Gosta de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu apresento para vocês que é um Ford New Fiesta Sedan SE 1.6, 16 válvulas, veículo flex, ano 2011. Vamos ver aqui os detalhes deste belíssimo Sedan na cor azul. Um veículo que possui manual chave reserva, acabamento cromado na grade dianteira. Ele tem manual chave reserva, certificado de garantia de procedência. Ele é um seder completinho, você tem rodas de liga leve, note o acabamento lateral sem nenhum detalhe, o veículo está frisos cromados nas laterais. Acabamento interno refinado em couro, você possui vidro dos travas e retrovisores elétricos. Logo aqui você tem os blocadores de vidro, ajuste do banco do motorista, controle de farol na parte esquerda do motorista, ajuste do volante. Note o acabamento interno, lembrando que os bancos são revestidos em couro também. Um carro com bom espaço interno, excelente custo-benefício. Vou ligar ele aqui para vocês. Lembrando que ano 2011, quilometragem na média em relação ao ano, direção elétrica, você tem ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, travamento central das portas, som MP3 player original do veículo, dê uma olhada. Painel digital de data e hora. Aqui você tem um câmbio manual de 5 velocidades, entrada auxiliar, entrada para tomada 12 volts. É, meus amigos, está procurando um seda completo de qualidade, um veículo para o seu dia a dia, para uso comercial também. É o carro essencial para você. Ele é um Ford, New Fiesta Sedan, versão SE. O motor dele é 1.6, vai te proporcionar um bom desempenho e também uma boa economia. Veículo flex, ano 2011. Vamos olhar agora a parte traseira dele. Vou mostrar mais detalhes para vocês. Dê uma olhada aqui na parte traseira, você também possui vidro dos elétricos. Dê uma olhada na amplitude que ele te oferece. É um veículo que conforta bem uma família de 5 pessoas. Possui bancos bipartidos, irrebatíveis, dois encostos de cabeça e três cintos de 3 pontos. Que não deixa a segurança de lado. Meus amigos, estão querendo saber o preço desse Fiesta? A proposta, acesse vocedecarro.com, lá você tira todas as suas dúvidas com um de nossos consultores. Lembrando que fazemos trocas e financiamento. Acesse e envie sua proposta. Se você quiser conferir as fotos da parte interior melhor, do motor, também tem as fotos do porta-malas. É só acessar no seu site que vai ter lá. Outro grande trunfo desse veículo é o excelente espaço no porta-malas. É um carro com uma ótima amplitude, uma boa abertura, sem contar profundidade. Também tem uma excelente profundidade no porta-malas. Notem aqui que possui estepe e as ferramentas todas em ordem. É, meus amigos, está procurando um CEDA completo de qualidade. Este é o carro para você. Fiesta CEDA SE 1.6 Flex, ano 2011. Veículo na cor azul, possui manual chave reserva. O câmbio dele é manual. Ele está vendo aqui na classe de carros. Rua Carolina Florencio, no Guanabara, em Campinas. Nosso telefone é 3243-6665 e acesse noveticarro.com. É, amigos, é a classe de carros negociando veículos e fazendo amigos. Entra a loja, vem!